Depois de anos, eu vou trazer o jogo mais aclamado para vocês, que vocês querem todo dia nesse canal, Bloxfruit, é isso, roda a vinheta, não tem vinheta, otário, é isso, dá para o jogo, um time, eu escolho o Vasco da Gama. Tem missão, vocês estão vendo que o jogo está horrível, eu queria trazer um bagulho melhor, mas o outro celular é uma porcaria também, o bagulho ele simplesmente não consegue gravar mais de um minuto que já morre, tá ligado, então, vai ter que ser esse celular aqui, se vocês quiserem mais, se vocês quiserem mais, e eu monetizar esse canal maravilhoso, talvez eu consiga comprar um celular melhorzinho, e aí os vídeos vão ficar muito melhor, as qualidades vão ficar muito melhor, Eu jogo no computador também, né, mas eu tô com preguiça de colocar alguma coisa no computador, fora que não tem nem como, né, olha, o tanto que tá, mano, o bagulho tá na qualidade, o bicho, na qualidade horrorosa, o Mima sim, tá lagando, cara, é um absurdo, um absurdo, agora sim dá para jogar, temos um minuto, vamos fazer, temos um minuto, não tá aquelas coisas, mas também não tá tão ruim, não tá melhor. Finalmente podemos jogar nesse celular, sem ter um gráfico horroroso, aparecendo os gráficos de algumas animações aí, era do gelo, nossa, tô com gripe, velho, ei, 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 bote aí, meu filho, selecione um barco para... Então é o seguinte, mano, eu quero carona, eu quero carona, eu quero carona, cadê, como é que eu saio, tá aqui? Quero carona Quero carona, vou pegar carona no barco do cara E vambora Vambora O cara é alguém que vai te avisar, ah não, ah não, ah não, vai me avisar, mano Vambora, nossa, não, o cara vai ver algo, o cara vai ver algo, ah, não posso gritar, infelizmente, vamos ver aqui no chat, não tenho dinheiro, B.A.I.S. King, o cara chama B.A.I.S. King, o meu, o cara é um filho do gelo, não dá, não dá para entrar no caralho, vamos ver aqui, aqui temos uma missão recomendada, lá acaba o caralho, mas não vou chegar lá, não, porque a gente precisa pegar carona com o Samuel, ver aí, é É aqui que ele vai ficar mesmo, vila, pirata Ou ele vai para o lugar Ele sai, ele sai também Ele me torce, eu só vou matar Ele me trouxe aqui na armadilha Eu acho, é que eu só acho, né Isso aqui vai ter um bagulho difícil, mano, vai ter um, vai ter um, vai ter um cara cabuloso, ali Ixi, ih, um velho amigo É porque você não estava gravando, rapaziada, foi quando eu não estava Jogando, mas a gente tem um velho amigo que me matou várias mesmas, agora é a hora da vingança É a hora da vingança, pult, nível 45 Calma, calma Calma aí, meu filho, é só brincadeira, tá ligado, é só brincadeira, é só brincadeira Calma aí, não precisa Vamos todos cantar de coração A cruz de mal é o meu perdão Que já chegou a hora Eu vou morrer Sobe, 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 sobe aqui, sobe aqui Ah não, o cara já parou de me perseguir, graças a Deus Mano, eu tirei metade da vida do cara Na verdade eu tirei menos de um terço Na verdade eu tirei menos de, menos, menos, menos de dois terços Na verdade eu não tirei nada Mas não vai tentar Não vai recuperar a vida Eu recupero, porque eu sou foda Eu sou um pirata prodígio Não, ele recupera sim, ele recupera sim, ele recupera sim Porra Ah, velho, aí roubado Porra, roubado, 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 roubado O cara vai recuperar a vida, gente O cara é um pirata aqui Que eu não bote, pirata Como é que o cara recupera a vida Corre, negata Um combate incrível Onde a luta O cara me atacou no ar, velho O cara me atacou no ar, velho Como assim, bicho O cara me atacou no ar, velho Mano, eu quero voltar pra minha casa Eu quero comprar o meu Uma fruta Só apenas uma fruta Eu só quero uma fruta Luxuoso bote Eu não quero saber de barco luxuoso, não Eu só quero ir embora daqui Você não possui dinheiro? Pega esse dinheirão, filho Mil reais no executor Você tá maluco, filho Eu sou de graça ali com o meu amigo Samuel Ferreira Cadê ele? Onde é que eu deixei ele? Onde é que ele deixou o bagulho? Será que ele vazou? Será que ele vazou? Deixou aqui eu pra morrer Será que foi apenas uma estratégia De Rafael Ferreira Samuel Ferreira? Meu Deus Será que eu estou sozinho aqui E vou gostar pra morrer Com esses brutes Neveu 45 Ah, nem pegou o jogo Nem pegou Sacanagem Vou roubar Vou roubar agora aqui E aí, brut Tudo suave, mano? Já ouvi falar você no Minecraft Tá me perseguindo Tá me perseguindo É valente, mano Samuel Ferreira me deixou aqui, mano Nunca mais confio em Samuel Ferreira Samuel Ferreira é traíra O cara me deixou aqui pra morrer, velho Pô, mano Samuel Ferreira O que que é isso? Como é que o cara me pegou aqui, velho? Mano, o cara estava a dois metros de distância Como é que ele me pegou, moleque? Se não pensarmos assim O ser humano Se não pensar que vou ser o melhor na sua profissão Pensar que vou ser o melhor caminamento Pensar que vou ser o melhor representante Pensar na minha profissão Eu sou o melhor Posso não ser Mas nem minha cabeça Eu sou o melhor Pô, esse vídeo aqui Eu não vou nem rir na edição Aí eu Eu na edição O que que eu falo? Eu tô ficando doido, rapaziada Não leva, não É, eu tô só ficando loucura Maluco Cuidado assim, velho Mano, esse poder é muito da hora, velho Eu não tô usando ele Eu tô sumindo É, eu tô ficando maluco, rapaziada Eu tô ficando maluco Não tem jeito, mano Toma Olha isso Carrega o outro Lateral, bicho Vou enfrentar dois de uma vez, ó Tio, assim que você derrota os caras, mano Assim que você derrota os caras Vou derrotar dois de uma vez só Que isso, meu parceiro Que isso Que isso Cara, pra play Ali Fruit de Ale Mano, já tem dois mil Eu acho que dá pra comprar alguma coisa, né Dois mil Dois mil Dá pra comprar Uá Caço frutas pelo mundo Quando eu encontro uma Coloco no estoque pra na loja Beleza 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 Teremos grandes aventuras Na jornada Júrius 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 Acompanha Deve ser aqui embaixo É aqui mesmo Ó lá O cara O cara vai ficar sem nada Vida louca Vai ter que nadar muito Mas eu não vou Colocar tão longe assim Porque se não Eu não consigo voltar, né Ele já viu Ele vai lá e compra outro Só pra vir aqui Tá ligado? Até eu chegar lá Até eu chegar lá Vai ser dois mil e cinquenta O Brasil vai ser Épita campeão mundial Tá ligado? Vamos ver o que tem aqui Cidade central Toda aquela olhada Final A gente vai voltar pra lá Eu acho que tem como Ah Tem como eu resetar meus pompons Eu setei os pompons lá Eu vou voltar lá Mano, vou colocar esse barco Muito longe Eu não consigo Colocar ainda Mais pra cima Vou setar os pompons Ah Nossa, que susto, velho Eu tomei um sustão aqui Ele é transportando Para a selva 3, 2, 1 Eu não acredito Tem um macaco aqui Descendo a porrada Aqui em mim, mano Sai, 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 mano Que isso, viado Olha isso Todo mundo deixa infinito